E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina empolgadão aí com a história do Hernanes, e aí Rodriguinho, e aí como é que vocês estão, o que vocês estão achando, confiantes, Hernanes vem, não vem, muita gente comentando esse assunto aí desde ontem, então sem muita enrolação, hoje vou direto ao assunto, porque muita gente tá me perguntando, eu fui apurar umas informações desde ontem, quando surgiu essa notícia aí, primeiro do Rodriguinho, depois do Hernanes, que o Hernanes, essa notícia que saiu é que o Hernanes tinha acertado bases salariais, com São Paulo, tava tudo certo, São Paulo tava esperando pra fechar, pra anunciar, muita gente já comemorando, muita gente já postando, que o dia tinha sido sensacional, porque surgiu interesse no Rodriguinho, surgiu essa confirmação teórica, a confirmação com o Hernanes, a história do Rodrigo Caio, e eu fui apurar, esperei baixar um pouco a poeira pra apurar as informações direitinho, e aí você me pergunta, Barolo, por que que dessa vez, eu vou acreditar que é diferente, por que que dessa vez não é aquela história de fake news, não é a mesma ladainha de sempre, não é o mesmo papo furado, que a gente tá tão acostumado, é o seguinte, eu explico pra vocês por que que é diferente dessa vez, por que que há esperança sim, e por que que o Hernanes, o nome dele vai no título desse vídeo, que não é um boato, não é uma fake news, pelo seguinte, pelo que eu apurei, pela primeira vez, desde que surgiu, desde que o Hernanes foi embora, desde que surgem esses boatos aí, lembra da Copa do Mundo, a história do Ulisses Costa, que falou da Adidas, que pagou aquele puta mico lá, com aquela história, eu vim aqui nas minhas redes sociais, postei um vídeo sobre isso, foi no dia que o Brasil foi eliminado pela Bélgica, eu postei um vídeo dizendo que o Hernanes não viria, porque o próprio Hernanes falou que não viria, gravou um vídeo dizendo que não viria, fui massacrado, no bom sentido, claro, muita gente dizendo, não, Barolo, você não sabe, o Hernanes tá dando muita risada no vídeo, é claro que ele vem, você não sabe, não conhece negócio de grande empresa, Adidas tá trazendo, o Ulisses Costa não ia dar uma dessa, eu continuei batendo o pé dizendo que o Hernanes não viria, e ele não veio mesmo, dessa vez é diferente, por que? Porque pela primeira vez, os dirigentes do Herbei lá, estão dispostos a conversar, porque há interesse nos chineses, que são dificílimos de negociar, eu já conversei com vocês aqui, já expliquei isso, são dificílimos de negociar, há interesse deles em vender o Hernanes, em liberar o Hernanes pra sair do futebol chinês, por que isso? Porque o contrato do Hernanes acaba no ano que vem, e aí há interesse dos chineses em vendê-lo, só que é o seguinte, por que que a negociação, já vou deixar bem claro pra vocês, gente, pelo que eu apurei, a negociação mesmo assim continua sendo muito difícil, até lá dentro do São Paulo mesmo, tem diretor que acha essa negociação quase impossível, por que? Porque os chineses que gastaram 10 milhões na contratação do Hernanes junto a Juventus, que é o equivalente, 10 milhões de euros, na cotação da época, equivalente a 33 milhões de reais, eles querem pelo menos recuperar parte dessa grana, e não há interesse dos chineses em emprestar o Hernanes, como aconteceu em 2017, pela proximidade do fim do contrato. Mesmo assim, há uma dificuldade muito grande, porque os chineses são muito difíceis de negociar, e essa grana aí, a grana que eles querem pra liberar o Hernanes, pro São Paulo, depois da contratação do Pablo, principalmente, é uma grana muito alta, por isso que o São Paulo estaria procurando parceiros pra trazer o Hernanes de volta, pra investir essa grana com os chineses, que não estão muito preocupados em facilitar a negociação em nenhum aspecto. E outro fator positivo aí, que pode dar um alento pra torcida do São Paulo, é o seguinte, pela primeira vez também, o empresário do Hernanes disse que existe sim a possibilidade do jogador voltar a atuar no Brasil no ano que vem. O Hernanes, surgiu uma especulação aí, que o Cruzeiro teria feito uma proposta pelo Hernanes, e o Hernanes teria dito que prefere o São Paulo, e se voltasse ao Brasil, preferia o São Paulo, porque tem uma história do São Paulo, uma identificação do São Paulo e tal. Eu acho o seguinte, ah, sobre salários, também disseram que já tinha acertado base salarial, o problema sempre, um dos problemas também é o salário, porque o Hernanes ganhou 2 milhões e meio de reais, e durante esse tempo aí não estaria disposto a abrir mão dessa proposta, só que agora, até isso, o Hernanes também teria aceitado negociar, diminuir os salários pro padrão brasileiro, e isso também é um fator novo, que a gente pode se empolgar também, é um fator diferente, porque nas outras informações o Hernanes não estava disposto a abrir mão. Tem também uma outra característica, um outro fator que é importante, a questão dos estrangeiros, são quatro estrangeiros do elenco do Herbey, e três podem ser relacionados pelas partidas. Lá tem o Mascherano, o Lavezzi e o El Kaab, que é o marroquino, e o Hernanes é o quarto estrangeiro, mas o principal disso tudo é o interesse dos chineses em verde, até o Fagner hoje voltou com tudo, já xinguei ele demais, está empolgadíssimo com a história do Hernanes. Eu acho que existe uma esperança, mesmo a gente sabendo que o Hernanes é difícil, continua sendo muito difícil a volta dele, o Hernanes que está, ele voltou a atuar, o futebol dele cresceu, ele tem quatro jogos em 14 gols, está recuperando o espaço dele dentro do time chinês, a negociação continua sendo muito difícil, a negociação com os chineses não é fácil, mas dessa vez eu acho que dá para ter esperança sim, que o Hernanes possa voltar no ano que vem. Não é nada certo, não dá para sair por aí comemorando, não dá para sair por aí dizendo que o Hernanes é nosso, que o Hernanes já voltou, é muito cedo para comemorar, mas eu acho que de todas essas notícias, todas as especulações, tudo que se falou do Hernanes até agora, dessa vez realmente a gente pode ter um pouco de esperança sim, e eu quero saber a opinião de vocês, lógico, acho que é unanimidade do Hernanes, mas se bem que muita gente acha que não vale a pena investir tanto dinheiro no jogador em fim de carreira, eu quero saber a sua opinião, eu acho que seria um presente de Natal ideal, porque é perfeito, porque eu acho que além do talento dele com a bola nos pés, além do caráter, além da identificação que ele tem com o São Paulo, ele é um cara que arruma vestiário, é um cara que a postura dele de líder contagia os outros jogadores, os bunda mole passam a correr, quando vê o Hernanes em campo, como aconteceu no ano passado, que ele salvou o time do rebaixamento junto com a torcida de São Paulo, eu acho que seria um presente de Natal ideal. Claro que a gente já está no modo ilusão ativado no nível máximo, porque o torcedor São Paulo não é assim, adoro o Hernanes, mas calma, pés no chão, eu vou acompanhar direitinho as negociações, o São Paulo consegue parceiro, e vou passando para vocês, mas não deixa de ser uma ótima notícia, uma excelente notícia, um alento aí para o torcedor São Paulo nesse final de ano. Outro jogador que surgiu aí, o nome dele, muita gente gostou, muita gente não gostou, também queria saber o pior de vocês, vou explicar direitinho o que eu fui apurar. Rodriguinho, ex-Corinthians, vendido em julho do ano passado, vendido em julho deste ano, por 5 milhões de dólares, equivalente a 22 milhões de reais na apontação da época, o Corinthians ficou com 4 milhões de dólares, equivalente a 15 milhões. Ele foi para o mercado egípcio, joga no Pirantes do Egito, um time que ganhou muita grana repentinamente, investiu para caramba, só que agora eles estão se rearticulando ali, e devem perder os seus principais jogadores. O seguinte, o que eu apurei, tem, o Flamengo estaria interessado na volta do Rodriguinho, o Cruzeiro estaria interessado na volta do Rodriguinho, só que esses dois clubes ficaram meio assim por causa do preço, porque o Rodriguinho se valorizou muito, não se tem a informação oficial do preço do Rodriguinho, mas no mínimo 5 milhões de dólares, 22 milhões de reais, no mínimo, mas se ele se valorizou, então deve ser mais, o preço é mais que isso ainda, jogador caro, que ficou caro. Flamengo e Cruzeiro se assustaram com os preços. Tem o Corinthians também que está monitorando, mas o Corinthians, a abordagem deles em relação ao Rodriguinho é diferente. A abordagem é pelo passado que ele teve, que ele foi muito bem no Corinthians, é um ótimo jogador, pela identificação que ele tem com a torcida do Corinthians e com o clube, e especialmente pela volta do Caribe, os dois trabalharam juntos, foram muito bem juntos, então o Corinthians apela para esse lado mais passional do Rodriguinho para ele voltar. Em todo caso, não tem nenhuma informação oficial de negociação com o São Paulo. O São Paulo estaria monitorando a situação do Rodriguinho, porque é um meia que interessa, é uma posição que interessa, só que a prioridade do São Paulo é o Hernandes. Então, eu não acredito numa negociação agora com o Rodriguinho, um anúncio agora de contratação do Rodriguinho, em virtude disso, porque eu acho que a diretoria do São Paulo está negociando sim, está tentando o Hernandes, que é a prioridade. O que eu acho perfeitamente normal, eu acho muito difícil que o Rodriguinho venha por causa dessa, além do preço caro, por causa dessa forte identificação que ele tem com o Corinthians. Eu, como São Paulino, não teria nenhum problema em aceitá-lo na equipe, só porque ele jogou no Corinthians, eu acho que isso é uma tremenda bobagem, mas eu acho difícil essa negociação. Então, são esses dois nomes aí que surgiram, eu vou ficar monitorando, não vou deixar de acompanhar no Natal, segunda-feira tem vídeo, segunda-feira que é Natal? Eu estou de plantão, estou trabalhando direto, nem perdi até a noção do tempo. Acho que segunda para terça é Natal, mas eu venho aqui, encher o saco de vocês no Natal, vocês não ficaram livres de mim, e vou continuar acompanhando de perto essas notícias aí, principalmente em relação ao Hernandes e a relação ao Rodriguinho, o que sair de novidade eu venho contar para vocês. Ainda, muita gente me pediu para falar, realmente esse Rodrigo Caio tem um azar que... Não sei o que acontece com esse rapaz... Vocês viram essa história do Barcelona? Estava tudo praticamente certo, o mesmo Barcelona que levou o Douglas, o lateral direito, ia levar o Rodrigo Caio, estava praticamente tudo certo. O Rodrigo Caio passou o dia ontem fazendo exames médicos numa clínica particular, aqui em São Paulo, acompanhado por um profissional lá do Barcelona, que queria ver os exames de perto. Segundo o empresário do Rodrigo Caio, ele passou nos exames, porque vocês lembram, em 2015 ele foi para o Valência, não passou nos exames médicos e voltou. Segundo o agente do Rodrigo Caio, ele passou nos exames médicos, só que aí, o que aconteceu? O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro colombiano Jenson Murillo. Então, encerrou a negociação com o Rodrigo Caio, de repente, os espanhóis desistiram, o Rodrigo Caio continuou, São Paulo tinha acertado um empréstimo de graça por seis meses, depois de estipular o valor lá, dos direitos fixados, algo em torno de 15 milhões de euros, 66 milhões de reais para negociar com o Barcelona, mas ia no primeiro momento por empréstimo, e aos 48 do segundo tempo, o Barcelona anunciou esse colombiano aí e esfriou a negociação. Terminaram as negociações, acabaram as conversas, o Rodrigo Caio continua no São Paulo, pô, seria um presente de Natal sensacional, porque seria bom para ele, jamais desejo mal ao Rodrigo Caio, seria bom para ele, ele é um grande clube, teria a chance de mostrar o futebol dele em outros ares, seria ótimo para o São Paulo, seria bom para todo mundo, e infelizmente não foi dessa vez que o Rodrigo Caio deixou o time. E só uma notícia aí que, para mim, não é notícia tão ruim, o Marcos Brás, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que o William Arão não vem, e que vai ficar no Flamengo no ano que vem, então outra negociação aí que deu para trás. E só para encerrar, o estádio deles lá, o estádio que eu falei, o Mario Capes, que podia ser o palco da segunda torcida, segundo jogo contra o Tajeres, pode não ser, porque vai ter o ATP de tênis de Córdoba no mesmo dia, então talvez, pode até ser que não seja nesse estádio, ainda estão acertando, eu vou falando, meu, olha o Fábio, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Vamos para um momento, Maguila, vai para esparecer um pouco, rapidinho, hoje o vídeo até que foi curto, né? Eu queria muito falar para vocês desses jogadores aí, do Rodrigo Caio. Nicolas, e para o pai dele, o Wagner, de São Caetano do Sul, abraço para o Dor, para os dois, Filipinho, de Itauã, de Jacareí, aqui em São Paulo, Breno Souza, de Santa Cruz, do Rio Par, do São Paulo, Bruno Ferreira, de São José, do Rio Preto, para o Diego e para o filho Vítor, de Porto Alegre. Gente, eu volto na segunda-feira, deixa aí a sua opinião, o que vocês acharam dessa história toda aí, se vocês estão intimistas dessa vez, se vale a pena investir dinheiro nesses jogadores, no Rodriguinho, né, mas eu acho que vale, e principalmente queria que vocês comentassem a postura da diretoria agora, que pô, depois contratar o Pablo, e agora vai atrás do Hernandes, monitorando o Rodriguinho, realmente parece que a diretoria acordou e está pensando grande, e eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Eu volto na segunda-feira, curto aí o final de semana, se inscreva no canal, peço encarecidamente, se você gostou do vídeo, dê um joinha no vídeo, o polegar para baixo não quer falta de educação, sempre lembrando, lembrei que quando a gente chegar a 100 mil, vou escolher um ganhador aí para faturar a camisa, número 1, número 2, da Adidas, o ganhador vai escolher, ou a ganhadora vai escolher, e também só para lembrar, para você entrar aí no site, o Esportista, que eu participo lá com as notícias do São Paulo, informações exclusivas, mais detalhadas, números e tal, é um projeto bem legal, convido a vocês, o link está na descrição, certo, gente? Falei rápido demais, hoje empolgado, né? Hernandes realmente mexe com a torcida do São Paulo, mexe comigo também, vamos esperar e torcer, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, volta o segundo, ótimo final de semana, tchau!